Música Sabia que você podia estar ganhando essa quantia aqui por mês, trabalhando aí na sua casa? A única coisa que você precisa é de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Se você quer saber um pouco mais sobre esse novo mercado, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando a última palavra aqui no Fox Sports. Hoje um programa especial porque vem aí mais uma Comebol Libertadores da América. Vamos falar então de todos os grupos e claro, dos adversários dos brasileiros. Aqui na bancada do AUPE deste domingo, Zinho! É o último programa do ano, Zinho! Feliz ano novo! Tudo bem? BBC, boa noite! Feliz 2019, pra não plagiar o Zinho! Aí você agora, Edmundo! Deu ruim! Boa noite a todo mundo e tenha um ano maravilhoso! Aí, foi bem! Tudo bem, Pascoal? Tudo bem! Um abraço pra todo mundo, felicidade e sorte no novo ano! Pois é. Bom, nesse mês de dezembro nós acompanhamos, inclusive transmitimos ao vivo aqui no Fox Sports, o sorteio dos grupos da Libertadores da América de 2019. Já sabíamos, né pessoal? O River Plate, cabeça de chave do grupo A. E aí, durante o sorteiozinho, tava do meu lado, o Pascoal também, viu? PVC Edmundo. E fomos acompanhando. Então, Palmeiras, cabeça de chave de um outro grupo, Cruzeiro, aquela coisa toda. E aí começam a cair os times do grupo A. E é só pancada! Então vem River Plate Internacional, o Aliança de Lima. E neste grupo, no avanço a partir agora do próximo dia 22 de janeiro, quando começa a Libertadores da América, tá aí o grupo pra vocês, O São Paulo pode cair nesse grupo deles, que se classifique, evidentemente. E tomara que consiga a classificação. Então, foi considerado o grupo da mortezinho. River Plate Internacional, Aliança de Lima e provavelmente São Paulo Futebol Clube. Beto, você tava falando aí, eu tava lembrando que o Caetano tava lá no sorteio. Sim. Você lembra ele entrevistando o Rodrigo Caetano? Lembro. O semblante dele? Você ainda falou, você parece que tá preocupado. Mas não há razão pra isso, né? TVC, aí eu brinquei com ele. E aí ele confirmou. Pô, não é pra menos, né, Zinho? Olhei esse grupo, se o São Paulo entrar, é. Mas é o que sobrou pra gente. Realmente, se o São Paulo entra aí, é um grupo forte. Tem nove títulos de Libertadores da América nesse grupo. Aí o Pascoal até brincou. Ah, o Aliança de Lima é o time ventilador. O time ventilador. Aí eu falei assim, mas esse... Mas esses times assim, ventilador, é que acaba atrapalhando com maior expressão. O ano passado no grupo do Palmeiras... Você perde um pontozinho, Pascoal? Já se complica. O ano passado, desculpa, 2018, nós estamos indo em 2018. A gente fica projetando 2019, né? Na Libertadores de 2018, o Palmeiras foi lá e passou de passagem. Contra o Aliança de Lima, né? Todo mundo, Júnior, Barranquilha, Palmeiras, o Boca, todo mundo foi lá e passou de passagem pelo Aliança... O time do Aliança de Lima é realmente fraco. Pro nível desse grupo... E também dá uma sorte eles, né? Caiu em cada grupo. Cada grupo que eu vou dizer, caiu com o Boca, Palmeiras e o Aliança de Lima no ano passado. E o Júnior, o Júnior, o Barranquilha. O Júnior, o Júnior e o Barranquilha. Nesse ano cai contra a Internacional, o River Plate e possivelmente o São Paulo. Em contrapartida, o que você tá dizendo, quando a gente entrevistou o Lugano, né? Até o Caetano falando com ele e falar, é difícil, o grupo é difícil, mas eles também vão olhar o São Paulo e vão falar, opa, São Paulo, três libertadores, três mundiais, é melhor respeitar. É, só lembrar que o São Paulo, pra chegar nesse grupo, tem que passar primeiramente com o Tadieres, a equipe de Córdoba. Décimo colocado do Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino, né? É o primeiro confronto e passando pelo Tadieres tem ainda ou o Palestino ou o Independiente. que é o vice-campeão colombiano. É, o Independiente e Medellín. É. O Tadieres já começa que você remete às duas últimas eliminações do São Paulo em competições sul-americanas. Copa sul-americana de 2017, São Paulo caiu contra Defensa e Justiça e 2018 contra Colombo. O Tadieres não é muito diferente disso. É um time médio da Argentina, médio, pequeno. Sem tradição. Mas que o São Paulo tem se complicado contra esses times. O Aliança, o problema não é o Aliança. Eu lembro muito do São Paulo, naquele 4-1 que tomou de São Caetano em 2007, que voltava de Lima. O problema do Aliança não é jogar em Lima. É o que compromete no calendário. O pós. O pós e o pré. A viagem é longa, o desgaste. O Muricy atribuía muito isso. A eliminação, a perda do título de 2006 e do Paulista de 2007. Em 2007 foi quando tomou 4-1 do São Caetano, voltando de Lima. Porque o Muricy entendia que tinha um desgaste atrapalhado também. Claro que assim, é um aspecto só para as outras competições. Mas claro, se o São Paulo chegar até a fase de grupos, o problema não é uma aliança. É o Ribeiro e o Internacional. Nós temos uma referência da Libertadores da América deste ano de 2018, que foi a passagem do Palmeiras por lá, na fase de grupos, que tinha o Aliança, o Boca e o Barranquilla. O Júnior e o Barranquilla. O Aliança perdeu de todo mundo. O Aliança perdeu, em casa perdeu de todo mundo. Em casa, especialmente. A gente está falando de jogar em Lima, como o PVC falou, jogar em Lima. Em Lima não ofereceu nenhuma resistência. O Boca Juniors foi lá e ganhou 2x1, se não me falo a memória. A gente transmitiu aqui nos canais Fox Sports e o Boca teve algum problema no começo da partida. O problema, não sei se era de adaptação ao gramado ou da viagem, alguma coisa assim. Mas depois do transcorrer do jogo, ganhou a partida tranquilamente. O Palmeiras foi lá e jogou como se estivesse em casa, com absoluta tranquilidade. Também passou sem nenhum problema. O Júnior Barranquilla que depois, na última rodada, viveu aquele drama contra o Palmeiras, precisando vencer para se classificar. E se o Palmeiras perdesse, tiraria o Boca Juniors. E aí foi aquele, ó, o que fica aqui ou vai para lá. Eu acho que tem que jogar sempre para ganhar. É só a minha opinião. Tem gente que prefere escolher adversário. O Palmeiras não escolheu. Jogou contra o Júnior para vencer e se classificou, classificando o Boca Juniors, que foi vice-campeão da Libertadores. Edmundo, então o Grupo A, repito, considerado o Grupo da Morte, gostaria que você falasse a respeito desse grupo. Não estamos, viu, contando com o São Paulo no grupo. Existe a possibilidade, desde que ele vença seus primeiros dois adversários. E a torcida é grande, né? E a torcida é enorme. A nossa torcida é grande para que o São Paulo consiga passar. Ficou muito na minha memória a classificação do Botafogo em 2017, quando ele pegou dois campeões de Libertadores, passou a fase de grupos e depois caminhou bem, com um time razoável. Foi parar no Grêmio, né? É, foi parar no Grêmio na semifinal. É, na semifinal foi o campeão. Foi para pegar o primeiro o Olímpia e depois o Colo-Colo. Exatamente. Então, assim, há quem vê prejuízo em jogar esses jogos classificatórios e há quem vê vantagens, que você já vem embalado para a fase de grupos. Faz mais jogos, né? Oi? Faz mais jogos. Faz mais jogos. Faz mais jogos. Você ambienta mais rapidamente o seu jogador aquela competição. E aí você pega o Alianza Lima e tem que fazer os seis pontos, porque os seus adversários, na teoria, vão fazer. Então, depois é confronto direto. E aí o fator campo, jogar em casa, foi muito bom para o Inter esse ano. Para o River não foi. Para o River já não foi. Perdeu, inclusive, para o Grêmio. Então, assim, é fundamental fazer os seis pontos contra o Alianza Lima e depois ganhar todos os jogos em casa. Porque qualquer empate ou contra... Você falar do São Paulo. Se empatar contra o River fora, se empatar contra o Inter nacional fora, ele está classificado. Claro que se ele ganhar os seus jogos em casa. Mesma coisa serve para o Inter. Ganha do Alianza Lima, ganha todos os jogos em casa, que foi o Inter quem teve, acho que a melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa. Jogando em casa. O Palmeiras acabou sendo o melhor. O Palmeiras acabou sendo o melhor na última rodada, né? É, porque o Inter acabou perdendo. O Inter perdeu para o Atlético. Isso. Isso. Então, assim, é fator campo nessa competição e programar bem as viagens, né? Eu lembro lá atrás que a gente tinha uma inveja branca, né? De ver o São Paulo fretando aviões pra ir jogar a Libertadores e a gente, eu, né? Em outros clubes, por competições sul-americanas, tendo que fazer pinga-pinga. Parando aqui, parando ali, demorando 5, 6, 8 horas pra chegar a países como Uruguai. Uruguai e Paraguai e Argentina, não. Mais fácil. Mas Bolívia, Venezuela, Colômbia. Peru é muito ruim. Bom, pessoal, o PVC tava do meu lado. Nós transmitimos o jogo do River Plate pelo Mundial contra o Aulaim. E tá nesse grupo. Como é que vocês consideram a surpresa, ou se não foi surpresa, a derrota do River Plate no Mundial pro Aulaim? Isso prepara a equipe pro início da Libertadores América de 2019? Eu acho que tem... Bom, tá acontecendo com a América do Sul de perder semifinal de Mundial. E a gente pode refletir muito sobre isso. Vamos colocar esses números, então? Foram 9 disputas... De 2005 pra cá. Pra cá. Passaram 5 e perderam 4. É. É a quarta vez, a terceira pro dono da casa. É muita coisa, né? A terceira pro dono da casa. Pro dono da casa. O Rádio Casa Blanca tirou o Atlético, o Kashima Antler tirou o Atlético Nacional e o Aulaim tirou o River Plate. Acho que isso tem muito a ver com o fato de você estar vendendo os principais jogadores e continuar com a mesma responsabilidade. Você tá olhando assim, o River Plate é o Aulaim, a obrigação é do River. O Aulaim é o próprio atirador. O nervosismo é do River. A tranquilidade é do Aulaim. A torcida mostrava isso. Eu... Então, acho que passa por aqui. A Libertadores é a maior história. O River já foi eliminado em fase de grupos. 2009 foi a última vez. Era um grupo nacional de Montevideo e o River terminou em terceiro lugar. Mas era o outro River Plate que dois anos depois seria rebaixado na Argentina. Hoje é diferente. Você não olha pro River Plate e imagina que ele vai passar apuro. Ele foi na fase de grupos da Libertadores passada, foi o único argentino em primeiro lugar na chave. E isso tem a ver com o calendário. Porque enquanto o Brasil começa a temporada e tá descansado no primeiro semestre, a Argentina tá terminando a temporada e vai se cansando. No caso desse ano de 2018, ainda teve a greve. Lembra quando o River Plate foi jogar contra o Flamengo? Eles vinham de três semanas sem jogo porque tinha greve dos jogadores? E tudo isso atrapalhou um pouco a preparação dos argentinos na fase de grupos. Daí talvez ter contribuído pra que o único primeiro colocado de chave tenha sido justamente o River Plate. A lógica não é o River ser eliminado. Então sobra uma vaga. O Internacional, antes do Rodrigo Caetano, na época do Abel, passou por um grupo muito parecido com esse se o São Paulo cair. Em 2007 o Inter defendia o título da Libertadores, caiu com o Nacional de Montevideo e Vélez da Argentina e ficou em terceiro lugar. O Inter era o campeão e foi eliminado na fase de grupos. Então, como é que dizia? Cachorro mordiu de cobra? Tem medo de linguiça? Tem medo de linguiça. Tem essa lembrança. Por outro lado, o Rodrigo Caetano caiu no grupo do Boca Juniors em 2012, quando era dirigente do Fluminense. E o Fluminense ficou na frente do Boca. Tem que jogar, não adianta. Tá sorteado, tem que entrar em campo e jogar bem. Mas o que o Rodrigo Caetano refletiu naquela entrevista foi a surpresa, porque tinha acabado de sair o sorteio, o Fernando Caetano o entrevistou e ele estava surpreso de ver os adversários e a probabilidade de entrar o São Paulo no grupo. Cria um impacto. Você tem o River Plate, multicampeão da Libertadores, o Internacional, campeão da Libertadores, o São Paulo, tricampeão da Libertadores. E apenas o Aliança Lima, diferente, então ele fala assim, poxa vida, como é que a gente vai entrar nisso aqui? Porque ele, o Rodrigo Caetano e o torcedor do Internacional, os exigentes do Internacional, sabem das dificuldades que eles têm. A dificuldade da montagem, de montar um time, a dificuldade de chegar na primeira fase. Porque o São Paulo se apresenta, por exemplo, agora dia 3, daqui a 4 dias, o São Paulo se apresenta e vai viajar para os Estados Unidos. Vai fazer o torneio lá na Flórida. E aí vai voltar para o Campeonato Paulista e no meio do Campeonato Paulista tem Libertadores da América. Para o São Paulo é um grande problema. E para o Rodrigo Caetano ainda tinha surpresa de ser entrevistado pelo Fernando Caetano. O Fernando Caetano. Logo depois. O Amílio Caetano reuniu. Foi legal o Zinho destacar. Ele realmente estava assustado. Eu acho que assim... Ele realmente estava assustado. Porque o primeiro, o sorteio, né, foi da seguinte forma. Os cabeças estavam primeiro, né? Isso. Para definir ali em qual posição dos grupos. Depois vai o sorteio do Pote 2. O primeiro nome que saiu. A primeira bolinha tinha muita bola. Tinha muita bolinha ali. Tinha todas. Caraca. Aí eu acho que o Rodrigo Caetano e o Zinho... Não é possível. A primeira foi o Inter. Internacional. Ah, e no final ainda tem aquela coisa do sorteio do São Paulo, né? Ainda cai o G do São Paulo. É, cai... Então assim, eu acho que foi uma decepção, uma mistura ali. Mas eu vou te falar, olhando nesse momento... Olha que ainda faltam alguns dias, bastante dias aí para esses jogos. Eu não vejo o River como o bicho-papão desse grupo, não. Não? Não vejo. Acho que o River deve estar olhando... Se entrar o São Paulo nesse grupo... Ele também deve estar muito preocupado, o River Plate. É, ele perdeu alguns bons jogadores como o Pete Martínez, né? Pérez. Pérez também. Então assim, ele também tem dificuldade. Vai ter dificuldade. Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei o que eles têm na garra da disposição. A gente viu lá em Madri. E eles... Engraçado. A gente... Deram força. O brasileiro tem aqui... Ah, é jogo de Libertadores. Até lá na Pelada, né? Eu falo. Não, hoje é jogo de Libertadores. Porque acha que o jogo é diferente. É claro que tem um sangue latino que te obriga a correr um pouco mais. Mas ganha quem joga a bola. Quem trata melhor a bola. Mas agora, o River está também conseguindo um bom recurso para fazer boas contratações. Eu sempre acho que é bom você pegar times fortes. Porque na fase decisiva, no mata-mata depois, você chega melhor preparado. Não, você já não vai te assustar, né? O grupo A dá para você escolher tranquilamente. Você vai escolher qual que é o primeiro, né? É. Tranquilamente. Bom, então é isso. O grupo A colocamos na tela aí com o River Plate Internacional, o Aliança, a equipe peruana. E desde que consiga a sua classificação, o São Paulo chega nesse grupo também. Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações.